e fala galera beleza na área é a pedido de um inscrito que pediu para mim mostrar esse carro né a vagon r ele quer que eu mostre os detalhes do carro parte de dentro motor né e aí eu resolvi fazer esse vídeo a pedido desse inscrito e você que tá no Japão já tá acostumado ver esse tipo de carro né já tá até enjoado de ver esse carro mas para quem tá no Brasil para quem tá em outro país né tem a curiosidade de saber de como que é os carros daqui né os carros do dia a dia né e aí através desse inscrito aí que ele me pediu para mim gravar esse vídeo eu resolvi gravar ele e mostrar para quem tá fora do Japão como que é os carros que a gente usa no dia a dia beleza então é isso aí aí você que não é inscrito se inscreva curte compartilha você que já assiste não é inscrito se inscreva dá um like fortalece o canal aí beleza é isso aí é nóis galera vou mostrar o interior do carro aqui ó vou gravar um vídeo rapidão aqui que começou a chover e vou mostrar o interior do carro ele não tem muita coisa porque ele não é um carro de luxo né é um carro para o dia a dia só que ele tem ar-condicionado digital ele tem direção hidráulica é ele é um carrinho bem completo é transmissão de quatro velocidade o que mais que ele tem farol de milha retrovisor automático conforme você desliga ou fecha o carro abriu o capô aqui mostrar a parte de dentro do carro carro bem bacana a parte de trás do carro também ó esse carro é esse carro é para quatro pessoas não é para cinco pessoas é para quatro pessoas vou abrir o porta-mala dele aqui ó porta-mala dele não é muito grande só que se você quiser rebater os bancos ele deita tudo para frente e aí aqui tem o estepe dele chave de roda e o macaco fica aqui e é um carro que ele tem mais ou menos 64 cavalos de potência né caramba já começou a chover 47 kg de torque e mais ou menos 6.500 rpm é um carrinho bem bacana aí topzinho aí para trabalhar eu particularmente gostei do carro vou mostrar o capô dele aqui começou a chover olha o motorzinho dele que top intercooler intercoolerzinho dele aí o carro está funcionando redondinho vou dar partida no carro para vocês verem aí 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 o funcionamento do carro então galera vocês que tá aqui no japão que tá acostumado ver esse carro né que tá acostumado tá enjoado de ver esse carro na rua não só esse como outros modelos né de de que de doxa né que fala é não me julgam aí não não me criticam por eu tá fazendo o vídeo de um carro que vocês estão acostumado ver né porque a galera do japão quer ver quer ver carro de drift né quer ver novidade quer ver coisa diferente né só que também eu tenho uns inscritos no brasil no brasil e eu também não posso deixar eles na mão né não só vocês do japão que estão aqui mas também do brasil também eu não posso deixar na mão querendo ou não é eu tô aqui pra mostrar os carros as coisas que vocês me pedem do japão beleza é então é isso aí se inscreva curte compartilha é manda aí pra toda a galera aí e você que tá começando agora entrando no canal seja bem vindo toda semana eu tô procurando postar vídeo vídeo caso não postar vídeo é questão que ou porque choveu ou por causa do do problema do coronavírus beleza é isso aí é nóis sempre